Oi, gente! Bom, o vídeo de hoje é muito especial e antes de tudo ele já começa tipo com uma aqui e fala aqui porque eu estou me arrumando pra ir pra um lugar muito especial e eu queria já começar aqui, assim, com vocês, sabe? Antes de contar tudo, antes de falar, assim, de cara eu queria falar algumas coisas com vocês Vocês sabem... Opa, peguei o pincel errado Vocês sabem que eu sou muito sonhadora e desde quando eu criei o vlog eu gosto muito de compartilhar as coisas com vocês desde as pequenas conquistas até coisas maiores mas eu sempre gostei muito de compartilhar tudo com vocês e eu criei o vlog em 2012, eu tinha 13 anos e crescer não é uma coisa fácil, gente eu estou com 18 anos agora e tem muita coisa diferente acontecendo na minha vida, sabe? Isso é uma coisa que eu queria compartilhar com vocês que é muito louco ver as coisas mudando, sabe? Ver que você está crescendo, ver que você está fazendo coisas de adulto só que enquanto eu estava tomando banho hoje pra me arrumar aqui eu estava lembrando do começo do vlog, sabe? Da Alan Elidia de 2012 e eu parei pra pensar que eu nunca imaginei que tantas coisas que estão acontecendo hoje comigo iriam acontecer de verdade, sabe? E essa é uma coisa que eu quero e que eu preciso lembrar a cada dia, sabe? Mesmo quando as coisas estiverem difíceis mesmo quando vierem muitas mudanças, muitas coisas diferentes eu quero me lembrar do que eu sou de verdade, sabe? De quando tudo começou, de como as coisas começaram e bom, né? Vamos direto ao ponto Vocês sabem que do final do ano retrasado, mais ou menos no início do ano passado reformou o meu quarto e eu pude realizar o sonho de ter o meu cantinho apenas Ana Eu compartilhei tudo com vocês e pra quem assistiu, pra quem acompanha tudo, né? Viu que o cantinho é um cantinho mesmo é um lugar muito pequenininho que é aqui do lado do meu quarto, né? Aqui em casa mesmo E aí é lá que eu gravo a maioria dos vídeos é lá que fica o meu computador, onde eu consigo editar e tudo mais Só que como eu disse, as coisas vão acontecendo a gente vai mudando, as coisas mudam Isso já era um sonho que eu tinha no meu coração e foi algo que eu fui sentindo uma vontade maior de realizar Às vezes eu queria fazer uma coisa mais diferente e lá não dava E também pelo fato de ser dentro de casa e pelo tipo do meu trabalho, né? Às vezes ficava um pouco complicado Então eu fui pensando muito, conversando muito com a minha família entregando muito a Deus e pensando, sabe? Buscando novas possibilidades, novas ideias Por muito tempo eu fiquei com medo de tomar essa decisão Era algo que eu tinha tanta vontade, mas tanta vontade que eu tinha até medo, sabe? De tomar decisão Mas eu acho que tudo na vida a gente tem que tentar Tem que, às vezes até, não diria arriscar Mas tentar mesmo, sabe? E também acreditar, né? Então eu espero que vocês estejam comigo Que vocês se alegrem junto comigo Assim como foi desde o início, com tudo Desde as coisinhas mais simples até outras conquistas maiores Eu espero que vocês possam também se alegrar e comemorar junto comigo Então sejam muito bem-vindos ao novo Cantinho Apenas Ana Gente, então essa é a minha sala Tá dando muito eco, então acho que não vai dar pra falar muito aqui Mas eu tô muito feliz, eu quero compartilhar com vocês também algumas inspirações Pra decorar aqui e tal E a ideia é que aqui seja um lugar Seja tipo o escritório da Apenas Ana e o cantinho mesmo, né? Aquele lugar lá que tinha lá em casa Vai ser tipo aqui, só que maior, né? Com mais espaço pra gravar Com mais espaço pra poder produzir os conteúdos e tal E eu quero que seja um espaço que dê pra fazer várias coisas diferentes Por exemplo, se eu quiser arrastar uma coisa e gravar de um jeito Se quiser mudar e tal Pra ficar bem fácil de mexer E que realmente seja algo que fique melhor, né? Que fique mais prático do que lá E eu até coloquei o computador aqui Porque eu quero compartilhar com vocês algumas inspirações de decoração Que eu tô pensando em fazer lá E é isso, eu queria muito fazer esse primeiro vídeo Pra eu compartilhar com vocês mesmo Pra até mesmo vocês me mandarem ideias, sugestões O espaço tá totalmente sem nada O piso é esse daí que vocês estão vendo As paredes são todas brancas Não é exatamente branca Parece que é um pouco gelo, sabe? Eu gostei da cor das paredes Mas o piso eu tô pensando em fazer alguma coisa ainda Eu não sei se eu curto muito esse piso Mas também não sei se vai valer a pena mudar Eu penso em algo, aqueles pisos flutuantes Que fica aquela madeira mais clarinha e tal Eu acho lindo As lâmpadas, iluminação Eu não quero colocar nada no teto Não quero colocar nada Porque quando eu vou gravar eu realmente uso softbox Uso ring light, coisa assim Vamos lá, essa primeira parte aí que vocês estão vendo Perto dessa primeira janela aqui Esse cantinho Eu queria colocar a mesa de trabalho Pra eu poder colocar o computador lá Que eu realmente tô precisando de um computador mesmo, sabe? Então eu queria colocar lá Daí eu queria colocar coisinhas pra me organizar Calendário, coisa assim Uma cadeira melhor, mais confortável e tal Gente, isso ficou muito bom, galera E uma mesa maior que dê pra, sei lá Fazer reuniões, algo tipo isso E aí ali do ladinho eu pensei de guardar as iluminações Softbox, ring light, coisa assim Ali entre as duas janelas E ali, como vocês podem ver Tem um espacinho Tem uma pia, tem um armário É mais um espaço, como que fala? Gourmet? Não? Ah, não sei E aí eu pensei de colocar micro-ondas Um frigobar, coisa assim, né? Porque eu vou pra lá, eu vou ficar o dia inteiro Então eu preciso, né? Me alimentar e tal E ali do lado da mesa, assim, perto da porta Eu queria colocar uma arara de roupas, né? Porque acho que fica tudo a ver com esse espaço, assim, mais estúdio, barra, escritório, coisa assim E vai ser um cantinho pra gravar outros temas Tipo moda, coisa assim E também pra eu pendurar ali as roupas que eu vou usar no dia e tal E a ideia é que se eu quiser uma parede branca pra gravar Uma parede totalmente lisa Eu tiro a arara dali E uso essa parede totalmente branca, totalmente lisa Porque eu também amo parede branca pra gravar Então tem que ter alguma totalmente lisa E ali do outro lado, perto da porta, eu penso ser o cantinho da penteadeira, sabe? Colocar uma penteadeira ali Fazer um cantinho mais beleza Eu queria muito uma penteadeira estilo camarim Igual a que tem aqui no meu quarto Porque é muito prática É bom pra você se maquiar Elas geralmente são maiores, mais espaçosas Então eu vou conseguir guardar coisas ali também Maquiagem e tal O produto, então eu queria um estilo camarim Só que eu acho muito lindo Móvel mais vintage Sabe uma penteadeira rosa que eu já tive? Eu amo móvel naquele estilo Eu acho muito bonito pra gravar Então eu ainda tô pensando Eu não sei se em algum cantinho eu coloco um móvel mais vintage De alguma coisa assim E aí tá, esse canto seria mais beleza e tal Aquela parede assim, perto do banheiro Perto da porta Eu pensei de colocar um sofazinho, né? Gente, eu sei que várias blogueiras, vários youtubers Já tem esse sofazinho rosa Mas eu acho ele a coisa mais fofa do mundo E eu queria muito um sofazinho rosa, gente E aí eu acho ele muito fofo Só que aí eu não sei Se eu escolho mesmo um rosa Eu pensei talvez um... Só que bege, branco, suja muito, né? E eu gosto tanto do rosa Mas isso aí a gente pensa ainda, né? Nessa parte do sofá eu pensei de ser a parte que vai ter tecidos ali, sabe? Igual que tem aqui no cantinho Pra eu poder trocar os tecidos e fazer vários cenários diferentes Talvez poderia ser essa parte também E o legal, como o espaço é grande Eu poderia arrastar ali o sofá Tirar ele dali Colocar ele mais pra frente Fazer um efeito mais desfocado atrás, sabe? Levar ele bem pra frente Então o espaço me permite isso E talvez ali do lado do sofá Eu queria colocar algum móvel Pra eu poder guardar outras coisas Guardar recebido, guardar produto Sabe aqueles armários que o pessoal pinta de colorido e tal? Acho que talvez ficaria legal Só que daí se o sofá for rosa Não sei se talvez ficaria tão bacana assim Um móvel tão colorido, né? O banheiro, eu não sei se eu vou fazer muita coisa nele, não Eu penso de deixar ele do jeito que tá mesmo Porque eu não vou gravar muito no banheiro Se eu for gravar a cena de banheiro Vai ser aqui em casa mesmo, né? Então... E é isso Esse espaço do meio, do ambiente Eu quero deixar mais vago mesmo Pra eu poder, como eu falei Arrastar o móvel se for preciso Sabe? Mudar E eu queria colocar um tapete também ali no meio Talvez perto do sofá também Mas eu queria pôr um tapete, né? Pra dar esse ambiente mais confortável E aí o resto é detalhe, né, gente? O resto de móvel é isso Mas eu penso em colocar papel de parede em algum lugar também Sabe o papel de parede de tijolinho que tem aqui no cantinho? Eu queria muito colocar ele em algum lugar Porque eu acho ele muito fofo E, sei lá, fica... Marcou o cantinho, aquele papel de parede Então eu queria colocar ele em algum lugar aqui Ou então em algum outro papel de parede também pra inovar Eu vi um muito bonito cinza Estilo cimento queimado Que eu achei maravilhoso também Só que eu não sei onde eu colocaria ele, né? Aí fica a questão E como eu falei, a Arara, por exemplo Eu posso mudá-la de lugar Eu posso colocá-la perto do sofá Posso colocar... Sabe? A ideia é que fique algo bem... Sabe aqueles espaços criativos Que você pode mudar, colocar? Estilo estúdio mesmo Algumas coisas que tem ali no cantinho Eu queria trazer pra cá também Mas nem tudo Depois eu vou mostrar pra vocês também Como vai ficar aqui em casa Essa parte do cantinho e tal Que eu acho que a gente vai mudar algumas coisas E é isso Depois eu compartilho com vocês E aí vão ter outras coisas de decoração, né? Quero colocar quadros Quero colocar luminárias Essas coisas assim que tem que ter, né? Que a gente ama E é isso, gente As ideias principais são essas Lógico que com o tempo vão surgindo outras ideias E compartilhem também ideias comigo, viu? Porque eu quero também receber as ideias de vocês Na época do cantinho também Vocês me ajudaram tanto com outras ideias e tal E aqui nessa nova sala, nesse novo espaço Não é nem cantinho Agora é cantão apenasana, né, gente? Eu tô muito feliz Muito empolgada Nossa Se vocês quiserem que eu continue compartilhando aqui com vocês Me contem muito aqui nos comentários E cliquem muito em gostei Porque se não tiver gostei, gente Eu não vou saber se vocês gostaram Então cliquem em gostei Pra eu poder fazer, sei lá, diário de decoração Coisas assim que vocês, sabe? Assistindo de vlog Então cliquem pra que gostei Ai, tô muito feliz Espero que vocês também estejam felizes Tchau Aguardo as próximas caminhas Tchau Tchau Obrigado.